Bom dia a todos e a todas. Vou pôr a mesa no nome do nosso presidente, vereador Sérgio Leal. Vou pôr a mesa no nome do nosso presidente, vereador Sérgio Leal. Saudar a imprensa e na pessoa do Marcelo Filho. Que Deus possa abençoar esse dia. É com muita alegria que hoje eu venho na tribuna para falar de um fato que... De uma notícia que eu recebi ontem, Reginaldo. Reginaldo, Jesus, Nai, que nesse momento pandêmico que nós enfrentamos, a Secretaria de Saúde nos deu uma notícia boa ontem. A gente já sabe que foi instalada aqui no Viganô, um centro de acolhimento de referência da Covid. E a pedido do prefeito Paulo Titã, que achou a estrutura, achou a ideia muito boa, falou com a secretária Mari Leide, pediu que ela estendesse também para os bairros. E ontem a equipe dela estava lá no Jaderlândia, visitando, olhando as escolas. E escolheu a escola Cacilda Possidoni, que fica no Bom Jesus, para instalar o segundo centro de referência à Covid. E eu fiquei muito feliz, porque eu me recordo, no auge da pandemia, eu não estava nessa casa como vereador, mas estava nessa casa como assessor. E a gente ficava ali agoniado de ver a secretaria não ter certas atitudes que poderiam ser louváveis naquele momento. E hoje eu vejo a secretária Mari Leide tomando posição de enfrentamento contra a Covid. Isso nos deixa muito felizes, sendo que agora ela vai instalar, vai colocar também assistência social para que possa amparar essas pessoas que quando tem o resultado, às vezes fica meio preocupado quando sai positivo. Acha logo que vai morrer, que não vai dar certo mais, devido a muitos casos que infelizmente aconteceram. Então ela me disse que vai colocar também assistência social. Então hoje eu venho nessa tribuna para parabenizar a nossa querida secretária de saúde, parabenizar o governo por estar tendo esse posicionamento de enfrentar realmente de frente com coragem essa pandemia que infelizmente levou tantas pessoas, muitas delas próximas da gente. Então eu agradeço muito a Deus por ter colocado no coração da secretária, no coração da gestão, esse pensamento. E para nós, o Bom Jesus lá foi escolhido devido à estrutura da Escola Cacilda Possidônio e fica no centro para todos nós, né? Que ele está ali no meio entre a Jaderlândia, a Liolândia, Santa Catarina, Porta Linha. Então vai ajudar muito. E ela me disse que devido ao carnaval, provavelmente na próxima quinta-feira, estará inaugurando mais esse centro de referência à Covid. Isso é muito bom. Graças a Deus para que nós possamos ajudar ainda mais todos os nossos munícipes.